Teste de nível de inglês John Está Indo Para o par Com Ele Aqui O livro Ele está Sobre a mesa Deles a casas Isso É Sim Qual é a cor do carro Eu quero Eu vivo em um apartamento Oi Ok 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 O apartamento é grande O gato está na caixa Aquele É John? Ele é Runs, eles correm Na manhã Eles 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 não gostam Eles não gostam Muito Ele não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Nem dinheiro Eles você vê isso? você vê isso? você vê isso? você vê isso? o que está acontecendo? qual são, qual é fazer agora, estudar, o que você vai fazer agora, eu vou, estou estudando eu não acredito em você, escolha, você é perfeitamente inglês, você fala inglês perfeito eles são de barcelona, eles gostam de nós isso é New York, Los Angeles Nova York é tão grande quanto Los Angeles eu gosto do vestido, mas eles, eles decidem qual o segmento está correto bom Vamos lá. 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 Obrigado.